É a final da categoria do Sabre masculino sub-13, Joaquim Pelúcio e Lucas Ramos. Joaquim Pelúcio e Lucas Ramos, nesse momento, é a decisão na pista número 5, a pista principal, onde a gente acompanha todos os combates das finais no Camarote Esgrima. Você na beira da pista, como se você realmente estivesse à beira da pista. Vai ali o Pelúcio. Pelúcio é pequenininho, né? Ainda está ali o Lucas Ramos. Começa a final. E o pequenininho marcando o primeiro ponto, hein? 1 a 0 para o Joaquim Pelúcio. E ele é danado, cara. 2 a 0, abrindo aí a vantagem. 2 a 0 nesse iniciozinho. Partiu para cima o Joaquim Pelúcio. Está vencendo aí o atleta do Pinheiros. 2 a 0. Agora o terceiro ponto sobre o Lucas Ramos. Atleta do Life Quality. 4 a 0 para o Joaquim. Começou com força total o garoto do Pinheiros, hein, Ivan? Isso. Ele está impondo o jogo dele, né, Nelson? Não está se intimidando. Está indo para cima, definindo as ações. Apesar de ser pequeno, com pouca idade, mas está bem decidido. 5 a 0 agora para o Joaquim Pelúcio. 5 a 1. Vai fazendo aí a troca. 6 a 1? 6 a 1, é isso? 6 a 1. É, variando as ações, atacando, parando e respondendo. E agora sofreu um ataque. Você acompanhando o camarote esgrima ao vivo, como se você estivesse realmente na beira da pista, cara. Muito legal. 6 a 3. O Lucas está vivo no combate, Nelson. Está buscando. Olha lá. Errou o ataque dele, pena. E você acompanhando ao vivo, 7 a 3. 7 a 3 para o Joaquim Pelúcio. Vai buscando aí o título. O garoto da categoria sub-13, 7 a 4. A regra do jogo no sub-13 ainda já com 15 pontos, correto, irmão? Isso. A partir do sub-13 aí, os combates vão até 15, né? Como nas categorias superiores, pré-cadente para cima. Intervalo agora, 8 a 4. O Henrico Pézzi conversa com o Joaquim Pelúcio. Passa ali alguma dica preciosa para ele. Enquanto técnico do Life Quality, conversa com o Lucas Ramos. Você acompanha aí na tela. O Pézzi está em todas aí, né? O Pézzi gostou dessa brincadeira, hein, rapaz? O Pézzi gostou dessa brincadeira, está ficando e está gostando mesmo. Está se amarrando aí na função. O que é necessário para um atleta de ponta, né, de bons resultados, como é o caso dele, se tornar um grande técnico, Ivan? Bom, primeiro é se preparar, né, se qualificar, né, Nelson? É importante, né, você realizar algum curso específico de mestre de armas. Mas isso não é algo que seja imprescindível, né? Mas é importante ter uma qualificação, sim. Quinto ponto agora, reage o Lucas Ramos. Oito a cinco. Oito a cinco para o Joaquim Pelúcio. Conquista agora o nono ponto. Nove para o Lucas... Nove para o Joaquim Pelúcio. Cinco para o Lucas Ramos. Dez a cinco agora. É rapidinho, o Sabre é rapidinho, amigo. Não tem brincadeira. É aquele negócio que você não dá nem para ir beber água, né, meu amigo? O Sabre é muito errado. Se piscar, acabou. Onze a cinco. Está faltando um pouco de decisão para o Lucas Ramos, né, Nelson? Ele vai à frente, mas parece que não está com uma ação definida. O que ele vai fazer? E Sabre você não tem tempo para pensar. Tem que pensar no intervalo dos torques. Onze. Décimo segundo ponto do Joaquim Pelúcio. Doze a seis. Abre uma vantagem considerável nesse momento. Doze a seis. Doze a sete agora. Tenta mais um toque. Agora sim, o Lucas Ramos conseguiu o oitavo ponto. Oito para o Lucas Ramos. Doze para o Joaquim. Toque simultâneo ali, mas foi toque, na verdade, e valeu para o Joaquim Pelúcio. Treze a oito. Isso. Na ação anterior, o Lucas iniciou o ataque, né? Ele finalizou, mas não tocou. Aí, na remessa, ele tocou. Décimo quarto ponto para o Joaquim Pelúcio. Pode ganhar mais uma medalha de ouro para o Esporte Clube Pinheiros. Quatorze a oito. Toque agora. Vamos ver o que o árbitro dá. Deu ponto para o Lucas Ramos. Quatorze a nove. Vai para o toque, Joaquim Pelúcio. Joaquim Pelúcio. Joaquim Pelúcio, quinze a nove, é o campeão. Categoria sub-treze no sabre. Pequenininho, cabeludo. Faz realmente uma grande participação.